Música Mais uma vez, Projeto Reina vem citar o Sha'ar Emit Asdemilta, a carta congregacional que foi escrita em aramaico por um líder messiânico do primeiro século. Ela não é do tipo texto inspirado, é normativa, referente ao funcionamento da Kerilá, a congregação. Por que é tão necessário citar essa carta? Para haver restauração, é necessário citar Sha'ar Emit, porque os crentes de hoje em dia acham que a Kerilá era apenas uma igreja primitiva, que só era diferente da igreja atual porque o pessoal ainda estava muito primitivo, por assim dizer. Como se a congregação tivesse começado sem forma e objetivo e tivesse evoluído ao que se tornou hoje. Mas é justamente o contrário, não houve evolução. A congregação messiânica não era o aspecto primitivo do legado messiânico, era apenas o fruto do trabalho dos doze de Yeshua. A Kerilá é aquilo que tinha que ser, mas não é. Quem vem acompanhando a série direto da Kerilá, aqui no canal, já deve ter percebido que a expressão julgo da Torá aparece algumas vezes no texto do Sha'ar Emit. Mas, se a salvação é tão somente por meio da fidelidade ao Salvador, por que essa carta fala tanto sobre julgo da Torá? Certamente que muitos não entendem isso, mas não é difícil entender. Quer ver uma coisa? Em Atos 15, verso 19, e depois no verso 29, Yaakov, o que chamam de Tiago na Bíblia brasileira, que foi o primeiro líder messiânico, ele diz, não devemos perturbar os estrangeiros que se voltam para Iá, mas apenas adverti-los a praticarem as quatro abstenções citadas da Torá, relações ilegais, prostituição, a carne de animais sufocados, e o consumo de sangue. E logo em seguida a isso ele diz, porque Moisés já tem aqueles que o ensinam nas sinagogas todo o shabat. Olha só a profundidade da exortação de Yaakov, chamado Tiago. Da letra da Torá, nós devemos ter a prática desses quatro pontos, porque o restante, Moisés já tem aqueles que o ensinam nas sinagogas todo o shabat. O que ele quis dizer com isso? Que o pacto novo com Yeshua não descarta e nem anula a letra da Torá, como muitos ensinam hoje em dia. Esse conjunto de preceitos antigos que os judeus praticam, que foram passados pela visão daquilo que Moisés falava para o povo, é justamente isso que o Sha'ar-Emet chama de jugo da Torá. São aquelas coisas que os judeus nunca deixam de praticar, porque veio do próprio Deus Iá. E por que isso é chamado de jugo? É jugo porque é algo que o israelita não deve abandonar. É perpétuo para eles. O próprio Iá diz muitas vezes na palavra dele, que a Torá dele é estatuto perpétuo para Israel. Ou seja, é para praticar a vida inteira. Quando se pega o caminho da restauração messiânica, evidentemente aparecem muitas coisas que o cristianismo não entende. Uma coisa, por exemplo, que eu demorei um pouco para entender. A didaquê. A didaquê é um texto importante para instruir na visão de Yeshua. Mas só que quando você começa a ler a didaquê, parece um texto falando de coisas do judaísmo. Citando coisas, inclusive, como a própria prática do jejum. E Projeto Reina já disse várias vezes, nós que não somos judeus, não precisamos ou não devemos praticar jejum como os judeus praticam. Até porque os do cristianismo que praticam jejum, praticam de um jeito diferente do que os judeus praticam. Jejum é um preceito que faz parte do chamado jugo da Torá. Aí a pessoa pensa, bom, se esse texto, a didaquê, é do pacto novo com Yeshua, por que que ensina coisas semelhantes ao pensamento do judaísmo? E é aí que a gente começa a ligar os pontos e entender tudo. A Kerilá era um modelo congregacional ideal, o idealizado pelos nossos irmãos do primeiro século, com base no que Yeshua ensinou. Ou seja, Kerilá não era igreja, porque Kerilá era um modelo congregacional apto a reunir judeus e não judeus debaixo do mesmo teto. Judeus e não judeus congregando no mesmo espaço congregacional. E isso é uma coisa que nem todo mundo entende. Por quê? Porque nem tudo que está escrito no texto sagrado não é para todo mundo. E o modelo concebido no reino de Deus abrange judeus e gentios convivendo debaixo das regras do mesmo Deus. A maioria não consegue entender isso, mas não é fácil mesmo. E aí a gente diz, se a Kerilá era modelo congregacional para judeus e não judeus, obviamente os escritos do pacto novo comportam normas e instruções para os dois tipos de segmento. O próprio texto de Mateus, por exemplo, que foi escrito em hebraico originalmente. O texto de Mateus contém pensamentos e princípios que não se encaixam para nós, que não somos judeus. Pois enquanto era humano aqui na terra, Yeshua discursou diretamente para judeus e para não judeus. Você que já leu o texto do pacto novo inteiro, chamado Novo Testamento. Em algumas partes do texto, Yeshua diz coisas que parece que ele está falando só para judeus, para israelita de sangue, cobrando dos judeus que eles ajam como judeus. E em outras partes parece que ele está ensinando totalmente o oposto para quem não é judeu, pregando apenas fidelidade ao discurso dele. Quer ver um exemplo? Yeshua disse aos fariseus, exortando eles, Ai de vós, que negam a misericórdia e a justiça, mas dão o dízimo até da hortelã. O fato dele ter dito isso, não significa que eu e você temos que dar dízimo da hortelã. Nem dízimo de nada, porque o dízimo existia para sustentar o sacerdócio levítico. E no pacto novo não tem sacerdócio levítico. Outro exemplo, vemos no texto de Mateus, Yeshua limpou muitos metzorais. O que é metzorá? Metzorá é aquilo que chamam de leproso, por causa do texto grego. O metzorá era portador de tsaraate, que é aquilo que chamam de lepra, que não era doença, mas o pessoal coloca como se fosse doença. Inclusive tem explanações aqui no canal falando sobre a tsaraate. Recomendo que você acompanhe. Aí você vê esses exemplos, você às vezes fica com dificuldade de ligar os pontos. Por que está escrito Yeshua limpando o metzorá? Não existe mais tsaraate no mundo? E aí, o que a gente faz então com esse tipo de texto? Arranca ele da Bíblia? Rasga a página? Não. O texto sagrado não foi escrito só para nós e nem só para judeus. Ele foi escrito de modo a falar com a gente e com os judeus. É por isso que existe o termo jugo da Torá. É por isso que existem coisas que são para judeus e não para nós. E vice-versa. Nós não estamos ligados ao jugo da Torá. Nós não temos obrigação com certos estatutos da letra da Torá. Mas o judeu tem. Como Yá bem disse, é estatuto perpétuo para eles. Para eles. Para nós não. como a questão da cachirute. a prescrição alimentar. No texto, a gente vê Yá falando não deverá comer isso, 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 isso. É abominação para vocês. Yá está falando com quem? Com o povo hebreu. É abominação para eles. Para nós não. Mas muita gente ainda não é capaz de ouvir isso. Tem explanação sobre isso no canal também. E Paulo? Paulo escreveu aos corintios se recomendando como ministro de Deus em várias coisas. Inclusive nos jejuns. Mas se eu sou um fiel de Yeshua e não suporto o jugo da Torá, se eu não suporto o jugo da Torá, eu não devo me sentir obrigado a jejuar. Nem circuncidar. Ou fazer bar mitzvah. Ou usar talit. Ou cumprir cachirute. Porque o jugo da Torá está tudo perpétuo para quem é israelita de sangue. Você entende? Assim funciona o texto do Pacto Novo. O chamado Novo Testamento. E assim também funcionam os outros textos. Incluindo a Didaquê. Você abre o texto da Didaquê e você lê coisas que são típicos ensinamentos de Yeshua. Mas também lê normas judaicas. Coisas que são para judeus. Essas normas judaicas que aparecem dentro do texto bíblico e da Didaquê são apenas para aqueles que suportam o jugo da Torá. Como diz no Chá Emet. Se você quer andar com Yeshua mas você não suporta o jugo da Torá não precisa se sentir inferior nem menos espiritual. Apenas faça como era ensinado pelos nossos irmãos do primeiro século que eram mais espirituais do que a gente. Foque-se apenas na fidelidade ao que Yeshua ensinou. Afinal de contas foi ele mesmo que disse que não veio para anular a Torá. Ele veio para torná-la completa ou plena. Termo original. Yeshua não veio anular a Torá. Ele veio torná-la completa. Completa por quê? Está faltando alguma coisa no texto da Torá? O que estava faltando na Torá era a interpretação messiânica. A interpretação de o Meshirra. Messia. E o Meshirra já veio. Yeshua. No fim das contas o que a gente nota aqui no modelo chamado Igreja em relação a Kerrilar é que pense nisso. Se a Igreja como é hoje em dia fosse um modelo aprovado por Iá o Deus Eterno a Igreja comportaria convivência normativa com o judeu. Mas não é isso que acontece. Muito pelo contrário. O jeito de ser da Igreja repele afasta os israelitas. Os israelitas olham para a Igreja e rejeitam totalmente esse modelo. Por que que os judeus rejeitam totalmente o sistema chamado Igreja? Por que foram inventar de ensinar que Iá teria substituído Israel pela Igreja? Isso não é verdade. Nunca existiu esse conceito. O que existe é que Iá só tem um povo o povo Israel. Iá só tem um povo Israel. Mas as pessoas confundem os conceitos porque tudo foi distorcido do primeiro século para cá confundem tudo. Povo Israel não é a mesma coisa que povo hebreu. Povo Israel não é a mesma coisa que povo hebreu. Alguém já te disse isso? Iá pegou o povo hebreu separou para ele e a partir do povo hebreu ele começou a edificar um povo chamado Israel. O povo Israel não é povo hebreu. Senão Iá apenas pegava o povo hebreu e dizia a partir de hoje vocês vão se chamar povo Israel. Hebreu era o povo na ótica terrestre. Israel é o povo na ótica espiritual. Povo Israel é o conjunto de pessoas que andam com Iá e vivem debaixo das leis dele. É por isso que Paulo ensina em suas cartas que nós também somos Israel. Nós não somos judeus eu não sou judeu mas eu sou Israel também eu também sou povo Israel. Nem todo israelense é israelita Israelense é quem nasce no país chamado Israel que está lá no Oriente Médio. nem todo israelense anda com Iá nem todo israelense é servo ou devoto do Deus Criador. Quem nasce dentro daquele país chamado Israel que a ONU reconhece é chamado israelense. Nem todo mundo que nasce lá é Israel enquanto que tem muito estrangeiro que é parte de Israel. Por isso povo Israel é o povo que pertence a Iá e anda com ele e vive para ele e espera nele. essencialmente por meio do filho dele Yeshua. Notou a diferença entre povo Israel e povo hebreu? Povo hebreu era uma etnia uma raça entre aspas. Israel é um povo misto feito de israelitas de sangue e pessoas de outras nações dos quais andam com o Deus Iá e vivem para ele. Por isso nós também somos Israel por meio de Yeshua. Sendo assim se você serve ao Deus Iá e o judeu lá também serve ao Deus Iá que eles não chamam de Iá por questões culturais mas é o mesmo Deus o judeu suporta o julgo da Torá porque ele foi criado para viver assim mas nós que nos tornamos Israel através de Yeshua ele carregou o julgo da Torá por nós visto que nós tecnicamente fazemos parte de Yeshua somos extensão de Yeshua e Yeshua carregou o julgo da Torá por nós é só isso e o julgo